Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com nossas aulas de eletrônica digital a gente vai estar vendo aqui comparadores, comparar dois bits aqui, se é maior, se é menor ou se é igual para ver o maior a gente vai utilizar uma AND e um NOT, porque se o A for 1 e o B for 0, o A é maior que B então vai acender o nosso maior para isso a gente utiliza NOT, quando entrar 0 vai sair 1, a nossa AND vai ver dois zooms e vai acender o maior vamos testar aqui, o A agora é maior, é 1, o B é 0, acendeu maior, qualquer uma das outras opções vai continuar em 0 bacaninha a lógica, e agora para o menor, o menor é a mesma coisa, a gente só vai inverter a NOT colocar uma AND aqui, só ajeitar, o B vai mandar 1 e o A vai mandar 0, que vai inverter a NOT, vai virar 1 e vai acender ali o nosso menor vamos fazer um teste para ver B virou 1, é maior que A então acendeu ali o nosso menor, o A é menor que B as duas opções ao mesmo tempo e o igual, a gente lembra que a SHOR, ela verifica diferenças entre as entradas, se eu colocar um NOT, ele vai verificar igualdade entre as entradas, então eu vou escolher aqui a XNOR, que já vem com um NOT e é só ligar as duas ali em A e B, que se A for 0 e B for 0, ou A for 1 e B for 1, vai acender ali o nosso igual vamos fazer um testezinho, beleza, já está funcionando, A e B são iguais, né, são 0 vou colocar os dois em 1, também está funcionando, 1 em 1 deu igual agora A maior que B, acendeu ali o maior A menor que B, acendeu o menor e igual, né, os dois iguais 0, 0, 1 e 1 já é, já é prontinho aqui o nosso comparador simples, né, simples porque ele só trabalha com um bit a gente precisa fazer uma sisteminha para ligar ele em cascata, né que é o que o computador funciona com isso vou mudar a posição aqui das nossas entradas nosso A e B e agora a gente vai fazer um comparador completo deixa eu testar aqui, joia, joia maior, menor, igual ok, agora eu vou colocar três logic states aqui simbolizando a entrada de um comparador anterior lembrando que o comparador que vai vir aqui ele é mais significativo ele vai ser como se fosse um 10, né, ele vai ser o 1 e esse aqui vai ser o nosso primeiro algarismo vou colocar aqui entrada maior, menor e igual vou colocar só o símbolo ele vai vir com aquele maior, menor e igual para poder fazer a conexão eu vou estar utilizando duas ends de três entradas beleza agora é só ajeitar aqui levar ele para frente porque aí tem mais peças, né para poder verificar se é maior ou menor a gente vai utilizar o maior, né porque a gente vai comparar tanto esse bloco com o bloco anterior então vai aqui se for maior e aqui eu vou colocar o menor também o maior, né ou se for menor e se o bloco mais significativo também for maior ou se ele for menor, né joia, joia aí sim vai acender agora para o igual a gente vai utilizar uma end porque tem que ser as duas condições tem que ser tudo igualzinho para poder acender o igual então tem que ser o nosso bloco e o bloco anterior ele também tem que ser igual agora a gente junta com a end de três entradas vai dar prioridade aí para o bloco anterior e vamos deixar a igualdade ativada porque já vai reconhecer que está tudo igualzinho, né belezinha está tudo igual agora vamos testar se o A for maior ali acende o maior se o A for menor vai acender ali o menor e se eles forem iguais, né um e um acendo o igual ou zero e zero também joia, joia não interferiu agora vamos juntar com um bloco, né vou copiar tudo aqui para a gente ver se está funcionando o nosso sisteminha vou levar aqui para frente para poder caber copiar e colar agora vou substituir todas essas lojas states e entradas e tudo vou ligar direto para ir mais rápido transformar tudo em bloquinhos que nem a gente sempre faz para entender melhor ligar aqui o maior na entrada do maior menor na entrada do menor e por último aqui o nosso igual, né nossa igualdade eu vou subir para mostrar que estes daqui são os mais significativos, né como se fosse 10 e 10 vou testar, né já está aceso aqui o nosso igual e vamos comparar o de cima com o de baixo então beleza 1 aqui de cima é maior que o de baixo 1 embaixo é menor os dois acesos é igual agora vamos para o bit mais significativo maior menor e igual joia, joia agora se eu tiver 1 embaixo e 10 em cima que é como se fosse um 10 o de cima é maior se eu tiver 10 e 10 eles são iguais se eu tiver 11 em cima ele é maior novamente agora se eu tiver 1 em cima 10 embaixo é menor joia, joia 1 em 1 dá igual é isso aí está funcionando direitinho o nosso sistema em blocos depois a gente vai separar cada uma dessas seções e colocar nas caixinhas espero que o pessoal tenha gostado aí dê um like quem gostou inscreva-se no canal quem não é inscrito e até a próxima qualquer sugestões qualquer dúvida é só postar nos comentários valeu